Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E especialistas, professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de São Carlos, denunciam que o ex-presidente Lula está cercado de traíras. A frase de um deles é a seguinte. Os militares nunca gostaram, não gostam e não gostarão do presidente Lula, do PT, da esquerda e confiar neles equivale a dormir com o inimigo. Esses especialistas dizem também, na verdade fazem uma revelação, de que o presidente Lula não decretou a garantia da lei, da ordem, a GLO, por uma razão muito simples. Ele colocaria, então, um general no comando do Distrito Federal. E, na verdade, praticamente no comando do país. Porque a capital federal ficaria nas mãos de um dos generais, que nunca gostaram, não gostam e não gostarão do ex-presidente Lula. Na verdade, há denúncias de que a ideia de implantar a GLO, naquele momento, foi uma invenção dos bolsonaristas, do bolsonarismo, que estavam vários jornalistas, na verdade há relatos de vários jornalistas, que estavam defendendo que o Lula convocasse uma GLO no dia dos fatos, no 8 de janeiro. E o que aconteceu, naquele momento, é que o Lula teve uma clarividência. Lula, que a gente pode atribuir a ele um epíteto, um apelido, uma qualificação, que é tão antiga quanto eu, você e os nossos avós. Lula é macaco velho. E como bom macaco velho, ele sacou na hora que ali tinha gato. E esse gato arranha e fere. Ele percebeu que o que eles queriam era que ele mesmo se colocasse na mão dos militares. Enquanto isso, vem a público algumas notícias. Quem indicou o atual comandante do exército, mesmo que tivesse sido escolhido pelo ministro da defesa José Múcio, sabe quem foi? Você lembra quem foi? Não? Eu vou lhe dizer. Quem colocou o ministro do exército no cargo foi o Bolsonaro. Ele não fez isso com os outros. Ele fez isso só com o ministro do exército. Apesar de que os outros, também é bom ficar de olho ainda, que eles estejam sendo mais simpáticos. Porém, esse comandante do exército, o tal de Arruda, ele basicamente apoiou o comandante da PM, que mandou a corporação ficar de braços cruzados ante os atos terroristas que então ocorriam na capital da república. Ou seja, esse comandante do exército, próximo como está de Lula e no comando das forças armadas, é um risco. O José Múcio, muitos dizem, o próprio Lula diz, que ele é talvez uma pessoa que seja talhada para o cargo, porque tem bom trânsito entre os militares, coisa e tal, mas, na verdade, há boatos, não está confirmado, eu não tenho, pelo menos eu não tenho a confirmação disso, que o Múcio também defendeu a adoção da Globo. Porém, seja como for, o seguro morreu de velho. Então é bom ficar de olho, porque esses especialistas estão dizendo o seguinte, que Lula ter os militares próximos de si, tem que ser militares da estrita, comandantes militares da mais estrita confiança dele, mas que o problema está longe de ser resolvido, e eles avisam que o ex-presidente Lula está sitiado, e o Brasil ainda está extremamente ameaçado pelos militares, que estão quietinhos, note-se, para quem acha, que parte das Forças Armadas está a favor, parte está contra, seja como for, o alto comando das Forças Armadas, até o presente momento, pessoal, não disse um A contra os atos terroristas, os atos inacreditáveis, como agora diz o Bolsonaro, que ocorreram naquele 8 de janeiro. Como é que eles não se manifestam? Eles não gostam de se manifestar sobre tanta coisa, não é? Eles deveriam, via público, declarar, basicamente, nós do alto comando das Forças Armadas, repudiamos os atos infames do 8 de janeiro, blá, 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 não fizeram isso até agora. Então, eu quero passar com você, minha amiga, meu amigo, há algumas matérias que vão mostrar para você, que a situação é mais embaixo, e não dá para relaxar, a sociedade brasileira não pode relaxar, e como diz esse clichê, tão repetidamente dito e redito, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, é preciso que, para mantermos a liberdade desta nação, fiquemos com os dois olhos bem abertos, e quando formos dormir, que um deles fique aberto enquanto o outro está fechado. Vamos, então, a essas matérias que eu selecionei para você. Bom, primeiro é o seguinte, o Lula vai se reunir hoje com os comandantes das forças para aparar arestas, ele e o José Múcio, ministro da defesa. E, na verdade, neste momento, é preciso muita atenção, porque quem nomeou o comandante do exército escolhido por Lula foi o Bolsonaro, e os outros ele não nomeou. Por quê, hein? Vamos pensar um pouquinho? Júlio César de Arruda assumirá o cargo interinamente a partir da próxima sexta-feira, dia 30, e isso foi divulgado pelo UOL em dezembro do ano passado. A nomeação dele foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, e assinada por Bolsonaro e pelo ministro da defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele assume o lugar de Marco Antônio Freire Gomes, que foi indicado por Bolsonaro o ano passado, o ano retrasado, na verdade. E, enquanto isso, o Lula está sendo alertado sobre o comandante do exército, o general Arruda. Lula foi alertado sobre a postura do comandante do exército, general Júlio César Arruda, por ordem dada no dia das invasões em Brasília. Vamos ver. Lula foi alertado por aliados no Planalto sobre a postura do comandante do exército, general Júlio César de Arruda. É que, no dia das invasões, o militar deu ordens para que seus homens fizessem uma barreira e impedissem a Polícia Militar do Distrito Federal de prender manifestantes que, após os atos de vandalismo, retornaram para o acampamento na frente do Quartal-General. Na ocasião, Arruda foi duro ao tratar com policiais e figuras proeminentes do governo federal. Ou seja, é um escândalo, para dizer escândalo, para dizer o mínimo. Não é? E, além de tudo isso, vamos saber quem é esse Júlio César de Arruda. Aqui tem um currículo, algo protocolar dele. Na verdade, diz que o general Júlio César Arruda foi empossado na sexta-feira, isso foi publicado no dia, e a troca no comando do exército já havia sido formalizada por meio de decretos do Bolsonaro. Júlio César Arruda é atual chefe do departamento, ele era, né, do Engenharia e Construção, tal, do exército, nascido em janeiro de 1959, tem a minha idade, em Cuiabá, e foi incorporado ao exército em 1975. Quer dizer, já é de uma região golpista, né? E, para especialistas, Lula terá xadrez com as Forças Armadas. Essa é a questão. Especialistas acham positivo não ter general na intervenção e analisam a relação de Lula com militares. Duas referências nos estudos sobre a relação entre as Forças Armadas e a política, os professores Francisco Teixeira, da UFRJ, e João Roberto Martins Filho, da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, convergem em pontos sobre o 8 de janeiro e a tensão entre Lula e os militares. O grande acerto do governo, depois dos atos golpistas, dizem os dois especialistas, foi não aplicar a garantia da lei da ordem, a GLO, que colocaria um general no comando da intervenção na segurança do Distrito Federal. Eu faço uma pausa para dizer para você o seguinte, eu não estou contando aqui nenhuma novidade para o Lula, eu estou contando para você, que me assiste. Porque o Lula, como eu já disse, é macaco velho e faz tempo que ele está dizendo que não se sente seguro nem no Palácio do Planalto, não é? Muito menos com esses comandantes com os quais ele vai se encontrar hoje depois de ter dito isso, que os militares pensam que são poder moderador de alguma coisa e não são e que há militares golpistas ainda próximos ao poder. Há uma novidade republicana fundamental, dizem os acadêmicos, não recorremos às botas e às baionetas para proteger a República. É o trabalho correto para superar o trauma e o vício da tutela militar, afirma Teixeira. O movimento bolsonarista resolveu criar um ato gravíssimo que levasse o Lula a decretar a Globo. Lula já começaria o governo enfraquecido, diz Martins. Outro ponto pacífico é a necessidade, diz o estudioso, de a longo prazo interferir na formação dos oficiais brasileiros. Não é possível, aponta, manter viva na caserna a ideia de que são poder moderador da República e responsáveis por tutelar a política. Esse aspecto, contudo, é visto como difícil num primeiro momento. E, aqui, uma, uma, na verdade, uma fala que é muito importante, um pensamento que é muito importante. Não cutucar a onça significa aceitar a tutela militar. Esse professor da UFRJ, o historiador Francisco Teixeira, critica, múcio, e avalia que Lula não pode deixar as Forças Armadas participarem da política. Conhecedor dos bastidores do pensamento da caserna, o historiador Francisco Teixeira, da UFRJ, avalia que é preciso bater de frente com os militares que venham interpretar de forma equivocada as suas funções na República. Não é possível aceitar a ideia de tutela militar, que faz parte da mentalidade das Forças Armadas ao longo, das Forças Armadas ao longo, diz. A ideia de que são os únicos, puros, impolutos e patriotas do país não pode continuar. Teixeira critica a postura da defesa de José Múcio, que estaria agindo como um embaixador dos militares no governo Lula. Procurado, Múcio não retornou ao valor econômico. E, por fim, cada operação da Glo empodera os militares e aqui é uma explicação do professor Roberto Martins Filho da Universidade Federal de São Carlos de que o Brasil escapou por pouco de ter caído no golpe. Se Lula, minha amiga, meu amigo, eu volto a você, se Lula tivesse tomado a decisão errada, a essa hora, o golpe talvez já estivesse até consumado. então eu quero agradecer muito a sua atenção e por hoje é o último vídeo do Blog da Cidadania neste 18 de janeiro e voltamos amanhã às 8 da manhã com primeiras notícias. Um abraço para todo mundo. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL